Música 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 Ah, beleza! Não vale luck, tá? Tá bom. Isso aqui não é luck? É sim. Ah, é? Tá dando muito dano? Tá, muito. Três corações. Vai, Lu, vem. Tô aqui quebrado. E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Mano, tamo aqui pra uma nova série aqui no canal. Mano, sim, mais uma nova série aqui no canal. Tá saindo muita série, então acompanha os vídeos aí. E mano, pra quem não sabe como funciona essa série, aí vai as regras. Música Música As regras são simples. Os participantes terão 10 minutos para abrir Lucky Box e se equipar. E todo episódio terá um trocador no meio, onde ele trocará os melhores itens do mod escolhido. Depois de 10 minutos, os participantes terão que defender seus totens em suas torres. Quem decidir o totem do inimigo primeiro será o grande vencedor. E essas são as regras do Minecraft Torre. Beleza, galera. Vocês viram aí a regra, mano. Caraca, tá. O Gu, eu tô aqui com o Gu, né. Esqueci de falar. Oi, Gu, tudo bom? Tudo bom, Gu? Oi, Pedro. Tudo bom? É porque você tá com barquinho. Porque... Que assim? Tá. Galera, ó. Olha ali os totes. Vocês viram aí na regra, mas olha que da hora que ficou esse mapa, mano. Demorou muito pra fazer esse mapa. Quero falar uma coisa que... Tipo assim... Beleza, Gu, desce pro ponto de aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Você pode descer pro ponto de aqui, ó. Descer pro ponto de aqui. Gu, eu te aconselho, você não pode descer aí pela torre e quebrar suas dukeblocks. Não pare de proteger o totem, Gu. Lembra pra você. Ahn... Tá. Beleza, beleza. Tá. Desce sua torre. Eu te aconselho não quebrar dukeblocks perto do totem, porque... Sabe, né? Aham. Tá valendo, né? Tá, tá valendo já. Pode quebrar seus dukeblocks. Opa. Boa, fiote. Boa, moleque. Boa. Caraca, veio muita coisa já. Gu, eu já tô... Já posso PVP já. Sai daqui, Gu. Opa. Gu, eu peguei o precioso. Capiroto? Que você adora usar nas minhas séries. Ah, não. Não, não postando de força, mas na minha série que você me enche a paciência. Não vale roubar itens. Esqueci de falar isso pra você, tá? Isso aí não vale. Ah, não. O quê? Sério? DTP. Se eu explodir, eu vou lá pegar meus itens. DTP. Ainda tá aqui. Caraca, que cagada. Aí, tá vendo, Pedro? Falta de profissionalidade. Falta de profissionalidade, né, Gu? Tá vendo, Pedro? Calma aí, deixa eu pegar aqui minhas coisas. Boa. Vem o bolo, Igor. Você quer bolo, Igor? Peguei. Não quero não, Pedro. Não quero não? Tá com fome não, né? Caraca, eu já destruí todo o meu totem aqui, velho. Uou, moleque. Por que você tá abrindo desse lado? Eu vou abrir do seu lado, então. Fingercast. Fingercast. Céu. Nossa, você pegou coisa no enderchat, né? Você pegou coisa no criativo e colocou no enderchat, né? Que eu te conheço. É, lógico, Pedro. Opa. Nossa, mano, tomara que venha, tomara que venha, tomara que venha. Ah, como eu tava vendo muita coisa. Que força. Boa, moleque. Como assim? Pedro, olha aqui na minha mão, olha aqui. Como assim, tomara que venha? Olha aqui, olha aqui, Pedro. Não vale roubar os blocos de ouro, hein? Eu vou crer você. Eu? Não vale roubar, não. Não vale roubar. Não vale. Boa, peguei. Tá, mas você consiga o poção de força, por sério? Sim. Quer ver na minha mão, Pedro? Não, isso não vale. Gente, me meteu uma regra nova que não vale poção de força. Olha aqui na minha mão, Pedro, olha aqui. Caraca, filho da mãe. Ai, enderchat, agora você pega. Capacete de diamante. Pedro, me dá esse capacete de diamante. Eu não peguei? Tá, Hugo. Eu sei que você não pegou. Oi. Por favor, não use essa poção de força, porque tipo assim... Ai, meu Deus do céu. Falou, Pedro. Calma. Eu tô... Eu esqueço que eu não posso quebrar perto de você. Minha carne. Minha carne tá aqui. Caraca, o ruim que eu vou... Ele não consegue muito item, tá ligado? Mas ele consegue poção de força. Isso que é o complicado, Hugo. Ih, tomara que você não pegue. Mas se você pegar poção de força, eu tô ferrado. Se você... Poção de força não vale. Não, eu só consigo poção de força se tiver baú, tá ligado? Igual a nossa série lá, Batalha. Porque se não for assim, não consigo, velho. Ai, Lucky não vale. Vou te deixar aqui. Caraca, mas tipo assim, velho. Eu só pedi... Eu pedi muito pegar uma poção só. Você tem uma só? Isso, só uma por enquanto, né? Não, mas você consegue muita, velho. Acontece. Ah! Calma. Desse lado aqui ninguém abrir, então eu vou abrir aqui. Uh, uh. Batatinha. Ah, não vem nada. O problema é que na hora que vem... Na hora que vem... É... Poção... É... Não tem força, tá ligado? Olha esses Lucky Blocks aqui perto da nossa torre, né? É, não tô abrindo porta. Se explodir essa torre, você tá ferrado, Hugo. Se sobrar um vidro... Se sobrar um vidro, não vale. Eu tô falando sério. Por isso que eu avisei no começo do vídeo. E, nas regras, que se o Totten for explodir por Lucky Block, você será eliminado automaticamente da série, beleza? Pedro, mas você nem fez a segra ainda, Pedro? Eu já fiz a segra. Tá no vídeo. Ah, tá. Calma, beleza. Não! Explodiu todos os Meca-Piloto. Pedro, vale Luck? Não. Não. Ah, isso é série ruim, gente. Não vale Luck, série ruim. Beleza. Minhas séries todas valem Luck. O Pedro sabe. Caraca, velho. Eu não tô conseguindo... Eu debarra aqui, ué. Dificult. Ficult zero. Tá. Caraca, mas... Mano. Mano, mano. Não vem nada, Hugo. Nada. Eu só preciso de uma poção difícil. Que bom! Você tem... Que bom também nada, Pedro? Que bom também nada, Pedro. Tem, mas você sabe, né? Não. Você vai dividir com nós, né? Ah, pô. Se você dividir 10, inscreva-se no seu canal agora. Então, né, gente? Não, Pedro. Beleza. Ah, explodiu tudo. Ah, não. Mas eu tô até em tacar, querendo o seu. O seu tá pela metade. Bosta. Não, não vale destruir o totem do outro. Mas, se você destruir o seu, eu não quero falar nada, não, mas... Caraca, o Hugo tá ferrado agora. Nossa, se abrir de novo, o efeito pegou em mim. Acontece, né? Sério? Aham. Tá, calma aí. Tem uns ouros ali que era pra pegar. Ah, não, Pedro! Esses ouros eram meus. Eu vim aqui pegar e acabei de morrer. Ah, foi mal, foi mal, foi mal. Então, foi mal. Então, tropa eles aí pra mim. Quatro ouros. Eu peguei quatro ouros, porque eu abri uma loot box incrível e subi os quatro. Então, me dá umas quatro ouros. Porque é regra que, não sei o que, você tava xingando aí já. Nossa, eu tava xingando. Eu tava falando com a educação, porque a minha mãe me ensinou. Pedro me xingou. Só igual, ó. Um, dois, três. Peguei três blocos só. P***a! Peguei três blocos, porque os outros subiu tudo aqui bloco e sobrou um lá. Nossa, você mandou tanto XP. Caraca, velho. O Hugo, soltou pela metade. Ah, beleza, Pedro. Caraca, mas não vem nada, velho. Nossa, eu sou mais XP, mano. Eu tô com uns 30 XP. Eu também. Ai, essa bossa me matou. Tá, Hugo. É... Opa! Isso aqui é bom. Ah, não, vem porção. Não sei. Percisa. Ai, eu tô abrindo um bloco aqui perto, velho. Calma. Aqui. Ai, peraí. Eu tô fudindo, mas já, tipo, não gastei nada de diamante. Deixa eu colocar o diamante aqui. Deixa eu usar isso aqui. Vai, tá difícil, velho. Mais uma. Eu gostei, poção de força, velho. Isso é complicado do Hugo, velho. Ai, Pedro. Fica assim mesmo, né? Galera, eu esqueci de avisar pra vocês que... Eu acho que eu avisei nas regras, sim. Mas, galera, é... Cada episódio vai ter um tema diferente. Não vai ser como batalha, que é um versus. Aqui vai ser um tema, tá ligado? Então, se vocês quiserem deixar uma look block, algum tema que vocês gostam bastante aí nos comentários. Tipo assim, quero tema de Scooby-Doo. A gente traz uma look block de Scooby-Doo, ou mod, tá ligado? Então, vocês deixam aí nos comentários, galera, o que vocês querem, beleza, Hugo? Não. Por que não? Isso é dificulte, né, Pedro? Wither? O problema não é meu, né? Destruir o meu totem e eu reconstruo. Ative o mod. Por que ele destruiu seu totem? Por que não tem mob lá? Porque ele tá aqui do meu lado. Eu acho. Se você... Se você... Você que spawnou ele. Não, foi você que spawnou. Eu não spawnei o Wither. Eu não spawnei também não, então nós estamos aqui. Mas então foi a mãe Lucinda lá do lixão. Não, foi aqui suas irmãs com essa oveia. Ai não. Sai, Bob. Uh. Caraca, mas não vem nada. Eu vou pegar aqui... Mano, eu consigo matar o Bob. Tô com uma Luck Potion. Eu vou pegar aqui uma picareta no criativo, porque a minha já quebrou. Você tem... Você quer mais um também? Não, mas eu tô de boa. Tá de boa? Não vale Luck, hein, véi. Muitos Luck Village aqui, ó. É, né, véi? Se valesse Luck, nossa, tá ferrado. 300 Luck Potion já. Calma. Vamos lá. Boa. Caraca, tá complicado, véi. Hugo, cuidado. Você tá abrindo... É... Essas paradas embaixo do seu totem. Hã? Você tá embaixo do seu totem. Onde você tá abrindo aí? Verdade, né? Calma. Caraca, véi. Tá complicado, mano. Calma. Calma. Ahn... Falta... 5 segundos, viu? 8... 9... 10 minutos, Gu. Não vale quebrar mais do que Block. E... Vamos voltar pra nossa... Beleza, Gu. Beleza. Tá, vamos... Vamos voltar pra nossa beleza. Vamos voltar aqui pra nossa torre. Já pode craftar seus itens, Gu. Bom, galera. Voltamos aqui. Eu tô todo equipadão. E, mano... Quando eu tava organizando meus itens aqui, dropando no lixo, eu achei essa poção, velho. Eu não sei se... Vi no vídeo. Eu não sei se eu peguei ali embaixo. Porque eu fui pegar um item ali embaixo. Eu não roubei não, gente. Eu não roubei. Eu juro pra vocês. Mas, enfim. Eu não sei se foi quando eu peguei um item. Eu vou ver na edição. Só vou ver na edição. Eu coloco um momento pra vocês. Aí, se não apareceu. Se eu tirei cortes. Mas, enfim. Gu, tá valendo. Tá valendo aí o PVP. E eu quero ter pra ver com você, Gu, velho. Vem. Obrigado, Gu. Nossa. Obrigado. Ó, Pedro. Obrigado, Gu. Esqueci de pegar uma coisa. Obrigado. Ó, Pedro. Vai devagar aí, né? Quebrando aqui. Sai. 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 Não. É da hora, velho. Cal, cal, cal. Tem que pegar uma coisa. Boa. Peguei. Pegar o quê? Nada. Agora sim, moleque. Esse aqui, Pedro, que eu peguei. Ah, Gu. Beleza. Não vale luck, tá? Tá bom. Isso aqui não é luck? É sim. Ah, é? Tá dando muito dano? Tá. Muito. Vem, Pedro. Tô aqui quebrado. Ai. 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 Não. Para, Pedro. Não. 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 Sai, Pedro. Vem, Gu. Vai focar mesmo assim. Vem. É claro, só tem dois dois que eu vou focar depois também. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Então é agora então que a gente vai brincar. Nossa, mas isso não vale não. Beleza. Quer brincar então? Nossa! Falou aí pra você. Vou brincar agora então. Vem então, vem. Vem. Comer a capirota aqui. Toma, 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 toma. Toma, toma. Toma, toma. Nossa, não, não, não. Caraca, a capirota não dói. Cê é louco. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Senão vai quebrar o meu totem. Nossa, a verdadeira não vai ser louco. Toma, toma, toma. Boa! Nossa, um bom encantamento que eu seria aqui é a repulsão, velho. Aham. Não foi parecido nisso não. Vem então, Gu. Vem. Tô te dando dano? Não. Nossa, moleque! Toma, toma. Toma. Calma, calma. Um tonelado aqui. Causa aí. Causa aí, porque eu quero dar um spawn point mano. Tá bugado meu aqui. Eu nasci lá embaixo. Tá. Eu dei spawn point certo, só que aí deu uma explosão. Agora nós dois estamos sem força, Gu. Vai três. Não, não é aqui perto não. Ali longe. A gente tá no meio da quebrada ali. Porque senão fica muito OP, né, Gu? É aqui, ó Aqui, ó Aqui? Nossa, o meu tá tudo quebrado Vai, no meio ali, no meio Não vou dar no meio não Vai, 3, 2, 1, valendo, vai, Gu Vem então, seu bonzão mesmo Correu, Pedro Nossa senhora, toma, toma, toma Toma, toma, toma Boa Boa Só falta mais alguns blocos Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Caraca Você vai quebrar nada, meu tá, entendeu? Vou Eu também fiz arco Eu pensei que você não ia pensar nisso, não Agora que você já quebrou o meu Entendeu? Quebrou o seu? Quebrei 300 o seu já Eu tô de capiroto Posso de força Você tá com capiroto Posso de força? Não Nossa senhora Morri Caraca, calma Beleza, troquei armadura Mas caraca Você tá dando muito dano Calma, calma Saigo Vem então Você vai pra minha ilha Eu vou passar Quem disse que eu tô passando Ah, vai, eu morri, mano Morreu, né? Morri Parece que eu sou trouxa Nossa, Du Essa palavreada aí, ó Meu Deus do céu Você tirou 100 corações Sai daqui Sai daqui Toma, 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 toma Boa Não, não, não Boa 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 GG Caraca, que eu joguei demais Você já tinha destruído tudo, meu Olha aqui Vamos tirar um PVP então Pra você ver Você não ganha Você não ganha de jeito nenhum Por que não ganha? Você tá com poção de força? Eu tinha mais uma poção de força ainda Caraca Você ganhou Eu não sou E eu tava com uma reserva, tá ligado? Então foi uma boa jogada minha Mas Sério? Você tava com reserva? Sim, olha aqui Eu tava super preparado Eu só não fui bem nesse paguí aí, ó O Gu Ele joga bem Só que tipo assim Ele é muito Como que eu posso dizer? Ele fica com medo Ele gasta tudo de uma hora, tá ligado? Ele acaba morrendo e perdendo tudo Eu tinha coisa pra usar E eu gastei E ele tipo Não traz uma estratégia pra ele, tá ligado? Não, eu tava bem, mano Só eu ir lá É Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Nesse primeiro episódio O Gu não destruiu nenhum totem, meu Nenhum Nenhum, galera Nenhum, nenhum, nenhum O Gu não destruiu, mano Tá Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já vai deixar seu like Oi? Pode Diminuir esse totem pra baixo Senão ninguém consegue isso aí Eu consegui destruir? Então isso é choro Você conseguiu Porque você foi lá Eu fiquei tacando flecha Você conseguiu, mano Mas sério Você tem que diminuir o tamanho Não, ok Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já vai deixar seu like Se você quer mais episódios Dessa série nova, mano Deixa em temas aí no chat Que eu vou estar lendo todos Sim, eu vou estar lendo todos Se você ver um comentário Com o mesmo tema Que você queria aqui É só você deixar o like Nos comentários Que fica melhor Pra eu analisar E ver qual o tema Mais pedido aí pra vocês Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Me sigam no Twitter E no Instagram Que tá aí embaixo Lá no Twitter Eu estou organizando Eu e o Gu Estamos organizando Uma série com vocês Então Se vocês querem participar Tem que me seguir no Twitter E o Gu também, tá? Porque o Gu pode Tweetar sobre isso E eu também posso tweetar E no meu Instagram Tem muita foto Fotinha lá E o Gordinho, né? Tudo mais, tá ligado? Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ah, tem uma playlist Muito séria aí na descrição Então é isso Valeu, fui, fui Tchau